Votaria, vai! Oh, 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 fala pra elas daquele jeito que elas gostem Manda pra elas que gostam de sentar e ebolar na minha... Não, quer ver? Essa mina, ela é doida, não para de se mexer Na pequena... Não, eu falei Essa mina, ela é doida, não para de se mexer Na pequena, quer subir Na pequena, quer desqueda, 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 desqueda Na pequena, quer subir Na pequena, quer descer Na pequena, quer subir Na pequena, quer descer Na moral, faz tanto na rima e ele vai pegar Eu trombo, eu manovinha Maior de idade Eu trombo, eu manovinha Maior de idade Só pra menina, maior de idade, ó Sabe o que eu falo pra elas? Vai caindo cabuceta na piroca com vontade Vai caindo cabuceta na piroca com vontade Essa mina é esperiante Ela é certa de verdade Vai cair no cabuceta na piroca Vai caindo... Acesse, aperte o cabuceta na piroca com vontade Esse é o filho que eu conquistar no canal que não te ilude Manda pra elas A moral, putaria, vai Oh, oh, oh Fala pra elas daquele jeito que elas gostem Manda pra elas que gostam Tinha que sentar Tinha que sentar e ebola na minha... Não, quer ver? Essa mina, ela é doida, não para de se mexer Na pi... Não Eu trombo é uma novinha, maior de idade Eu trombo é uma novinha, maior de idade Só pra menina, maior de idade, ó Sabe o que eu falo pra elas? Vai caindo cabuceta na piroca com vontade Vai caindo cabuceta na piroca com vontade Essa mina é esperiante Ela é certa de verdade Vai cair no cabuceta na piroca Vai caindo na piroca com vontade Fala pra elas daquele jeito que elas gostem Ftou Ftou